Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua, sou o Caio Nobre, sim bora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso, sim rapaz, conteúdo aí num horário bem atípico do que a gente tá acostumado a lançar aqui no canal, porque meus amigos, o perfil oficial do Mortal Kombat, depois deles confirmarem pra gente a data do trailer do Peacemaker que vai acontecer nessa quinta-feira e tudo mais, eles abriram a porteira aí e começaram a responder várias pessoas nesse respectivo tweet sobre algumas coisas que queremos muito. saber como o Crossplay, Combat Cast, o horário do trailer que eles não haviam mencionado, a gente tinha até especulado no nosso vídeo aqui, mas eles confirmaram qual que é o horário, Ed Boom como vocês podem ver aqui nessa publicação que a gente vai começar por ela, né, postando mais coisas relacionadas aí ao Peacemaker, que é aquela dancinha, a gente vai ver esse trechinho aqui, então sejam todos muito bem-vindos aí meus amigos, muitas novidades do Mortal Kombat 1 chegando aí pra nós, se você curte o conteúdo por aqui, deixa seu likezão aí, se inscreve no canal, ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, né, então vamos lá meus amigos, sem mais delongas, como vocês podem ver aqui, ó, no Twitter, eu dei até uma recompartilhada nessa postagem do Ed Boom, cara que apareceu, rapaz, ressurgiu das cinzas aí o nosso querido Bumbum, que tava sumido desde o mês de janeiro, lá pro dia 6, a gente comentou recentemente aqui num vídeo do canal, e ele já apareceu, cara, já fez duas publicações aqui referentes ao Mortal Kombat 1, né, a vinda do Peacemaker, dando um teasezinho assim, né, uma atiçada na galera e tudo, e o que ele publicou pra gente, que eu até recompartilhei, inclusive, se vocês quiserem me seguir lá no Twitter, pessoal, ó, esse daqui é o meu perfil pessoal, tá, Caio Nobre e tudo mais, Nobre Underline Caio, e tem o Meia Lua F Soco também, que é o perfil do Meia Lua, mas, vamos lá, vamos lá, o nosso querido Bumbum, ele colocou pra gente isso daqui, caras, ó, vamos conferir, a dancinha, é, meus amigos, pose de vitória do nosso querido Peacemaker aqui aparecendo pra gente, aquela dancinha característica, né, que eles disseram que teria, sim, há um bom tempo atrás, muitas referências ao seriado do Peacemaker, inclusive, algumas pessoas sugeriram, né, no nosso último vídeo aí aqui no canal, que eu assistisse a série e tal, o pessoal lá no grupo de subs também comentou, e sim, cara, eu aproveitei que eu tô de férias e tudo, né, nessa quarta-feira antes do trailer do Peacemaker, e eu maratonei a série do personagem lá no HBO Max e tudo mais, então, a gente já tá meio que, digamos, afiado, por assim dizer, pra poder prestar atenção nas referências e tudo, já tem até algumas ideias com relação a fatalities e golpes que eles podem trazer no moveset do boneco aí, com base nas habilidades que ele mostrou ali dentro da série, principalmente os poderes que ele tem em cada um dos capacetes diferentes ali que ele pode utilizar, né, Então, bem legal eles trazerem essa referência da dancinha que é a intro do seriado, que é uma das coisas mais legais da série, cara, não tem como, aquela dancinha realmente é muito foda. E aí, além dessa atiçada do nosso querido bumbum aqui, pessoal, eles trouxeram também muitas informações respondendo a galera naquele post lá onde eles anunciaram pra gente o trailer do Peacemaker, a data e tudo mais, ó, E uma das coisas que eles não haviam mencionado originalmente nesse post era justamente a questão do horário, quando a gente veria esse trailer aí aparecendo. E eles colocaram aqui pra gente, ó, trailer às 6 a.m. PT, que se convertermos aqui pro nosso horário do Brasil, dá às 11 horas da manhã. Então, fiquem atentos aqui no canal que assim que eles publicarem esse trailer às 11 horas da manhã, a gente vai fazer o nosso react aqui, vai fazer a gravação e tudo, pra gente poder conferir esse gameplay do Peacemaker todos juntos aí e o que eles vão aprontar em termos de fatalities, moveset e tudo mais, tá? Agora, continuando, porque nós tivemos muitas outras informações bem legais aqui deles respondendo a galera, ó, esse rapaz perguntou, ó, ele tem poderes? E aí o perfil oficial do Mortal Kombat respondeu, os capacetes dele não parecem apenas legais, entendeu? Porque sim, na série do Peacemaker, né, eu assisti recentemente, então tá fresquinho na minha memória agora, ele tem vários capacetes diferentes, né, que ele utiliza, que conferem a eles habilidades diferentes, né, como Sonic Boom, tem um míssil humano também, tem um que levita e por aí vai. Eu já consegui imaginar muitos deles ali, tanto em fatalities quanto dentro do moveset dele como poderes que ele pode utilizar dentro do seu gameplay. E alguns podem ficar até bem roubadinhos, viu, cara, pelo que eu pude perceber ali, né, das habilidades que ele utiliza na série, que eles trazerem isso pra dentro do jogo, né, o negócio pode ficar bem embaçado, vamos ver como é que eles vão montar esse negócio. E aí, seguindo aqui, né, perguntaram, caras, ó, deixa eu até traduzir esse post pra vocês, ó, Podemos ter algumas informações sobre a nova temporada do Invasões? E talvez um patch para nerf buff de alguns personagens? E aí o perfil oficial do Mortal Kombat respondeu prontamente, ó, Um patch será lançado no mesmo dia do acesso antecipado do Peacemaker, junto com a nova temporada do Invasões, Ou seja, pelo que eu pude entender nesse post aqui, eu acredito que vocês também, Não vai ser apenas um patch só contendo o Peacemaker e o Invasões, não. Parece que vai conter também nerfs e buffs aí pra personagens, Como a gente tinha até conversado em vídeos anteriores aqui, né, que eles trariam aí um patch robusto pra gente, Pelo jeito, é exatamente o que vai acontecer, e eu tô muito curioso, cara, pra poder ver aí O que que eles vão trazer de atualização pra gente, em termos de buffs, nerfs e tudo mais, Quem sabe até recursos, e tem o fame gerado do crossplay, tem, a gente chega lá, Porque eles falaram sobre isso também, justamente nesse post aqui, cara, ó, Atualizações sobre o crossplay ainda este mês? E eles responderam, ó, Novidades sobre o crossplay chegando muito em breve, eu acredito, tá, Isso aí é o Caio agora especulando aqui, eu quero saber a opinião de vocês também, Que eles vão trazer informações sobre o crossplay, cara, no Combatcast, Porque nós teremos sim um Combatcast na próxima semana, Eles já deram uma atiçada aqui pra gente, Então, isso daqui, cara, só essa postagem deles, já me deixa um pouco mais aliviado, Porque sim, nós teremos a vinda do crossplay muito em breve, pelo que eles estão falando aqui, né, Vamos ver se vai ser junto com o Peacemaker, junto com esse patch, Porque eles falaram demais informações muito em breve, não que ele vai chegar especificamente nesse patch, Vamos ter paciência aí, que eles devem falar mais sobre isso daqui a pouco pra gente, né, E aí, ó, com relação ao Cameo Fighters, Que a gente até comentou no vídeo que eu postei mais cedo com a data do Peacemaker, né, Que eles deram uma escondida no Cameo Fighter, diferente do que aconteceu com o Guanxi lá, Que a gente viu um vislumbre da Camelion antes dela aparecer no trailer, Aqui, dessa vez, nesse teaserzinho do Peacemaker com a data e tudo, A gente viu os Cameos que já existem dentro do jogo, e perguntaram pra eles, ó, Qual que é o Cameo Fighter que vai vir com o Peacemaker? Aí, ó, o perfil oficial do Mortal Kombat, ó, falando pra caramba, Tô falando pra vocês que eles abriram o porteiro, ó, Vamos te dar uma dica, Ela tem uma atitude incrível, E aí algumas pessoas começaram a falar aqui sobre ser a Farrah, né, Que, pelo que eu entendi ali, pelo que eu vi o pessoal comentando na internet afora, Já tinha vazado um pouco do moveset da boneca aí, né, como Cameo e tudo mais, Assim como pode ser também a nossa querida Janet Cage, Vocês lembram que havia uma especulação aí sobre eles trocarem o Cameo Johnny Cage pela Janet Cage? Então, essa também pode ser uma possibilidade, Então, a gente sabe que é uma mulher, pode ser tanto a Farrah como a Janet Cage, Vamos esperar amanhã pra poder ver se vai se concretizar realmente essa troca aí do Johnny pela Janet, Ou se vai ser, de fato, a Farrah que já está confirmada pra vir como uma Cameo Fighter nesse Pack 1, né, Beleza? E seguindo aqui, meus amigos, ó, não menos importante, né, Eles comentam sobre o Combat Cast, que a gente tá até falando aqui agora há pouco, ó, Eu tô sentindo falta do Combat Cast, colocaram aqui, ó, O Next Cast, ele está vindo pra, ele está vindo até nós, né, a tradução, muito em breve, Ou seja, cara, como de praxe, na semana que vem, a gente deve ter sim, Antes do lançamento do Peacemaker aí, né, da chegada dele, com invasão, Invasão Temporada 4 e tudo, Um Combat Cast, vai ser no dia 28, certo? Então, no dia 27, muito provavelmente, eles devem agendar esse Combat Cast aí na parte da tarde, Pra gente poder conferir tanto os detalhes do Peacemaker que eles vão trazer, do Cameo Fighter, E os detalhes do invasão, e quem sabe até mesmo do crossplay, né, Então vamos aguardar aí pacientemente pra poder ver esse negócio. Então, pessoal, basicamente de informações que nós temos aqui, Que foram passadas pelo perfil do Mortal Kombat 1, que tá soltinho, soltinho, Nesse dia de hoje, né, É isso, espero que vocês tenham curtido aí, agora eu quero muito, muito saber a opinião de vocês Com relação a tudo que foi mostrado aqui, crossplay, Cameo Fighter que vai vir, Qual que vocês acham que é, Farrah ou Janet, 11 horas teremos aí o trailer do Peacemaker, Fiquem atentos aqui no canal, que assim que liberar, Eu já vou gravar o react pra poder trazer pra vocês, Pra gente poder ver o personagem, detalhes e muito mais, E vamos aguardar pacientemente aí as notícias do crossplay, E comentem o que vocês acharam também da dancinha que o Ed Boon mostrou aí pra gente, Que vai ser a pose de vitória, muito provavelmente, do Peacemaker. Eu vou adorar ver os comentários de todos, pessoal, Espero que vocês tenham curtido esse videozinho aí, Atípico, né, fora do horário, Eu vou ficando por aqui, Não se esqueçam mais uma vez de deixar aquele likezão maroto, Se inscrever no canal, ativar o sininho, Pra notificação dos próximos vídeos, Um beijão pra todos vocês aí, Até mais, e... Fuemos, meus amigos!